Brasileirinho é toda a minha memória dos grandes prazeres, de uma vida riquíssima de interior no Recôncavo da Bahia. Rica em todos os sentidos. Riquíssima. Uma vida de ar puro, de água limpa, de família, de seio, de proteção. Riquíssima. O meu sentimento de mãe é igual. Apenas acompanho ela com as minhas orações. Não estou junto, mas acompanho permanentemente com as minhas orações para que ela consiga aquilo que ela merece. Então, não tem diferença para mim. Ela ser uma artista que hoje tem nome, a ser uma menina, minha filha. Ela gostava muito de cantar. Tudo que eu cantava ela aprendia, gostava e repetia. Mas a voz dela sempre foi sua voz grave. E no colégio, em as festas da escola, ela não cantava, porque a voz dela era feia. Ela só fazia representar.